Então molecada, liguei para os homens hoje, disser que eles não vêm recolher, disser que pode soltar em qualquer lugar. Então a gente vai soltar no matinho aqui próximo e acompanha ela aí junto aí. Então eu vou soltar a bichinha. Olha a cobrinha, eu estou indo soltar ela. Os homens não vêm buscar, a gente vai soltar a cobra. Ela se enroscou inteiro no meu dedo. Olha a cobra. Olha a cobra. É a cobrinha mesmo. Pareceu ali em casa. Olha a cobrinha pessoal, vamos soltar a cobrinha aqui no matinho aqui perto. Calma, bebê, calma. Tchau, cobrinha. Vamos soltar. Eu gostei de criar, mas lá, velho, retomando, muita dor de cabeça. Olha. Olha. Lima das cobras. Lima das cobras. Putz, velho, onde você está antes? Vamos soltar ali na frente. É nóis, ó. A cobrinha. Estava no mercado. Cobrinha apareceu lá no meio. Peguei. Chamei os homens, os homens não vêm buscar. Então vamos soltar aqui. Os passarinhos já comem, se for o caso. Coitadinho. A lei da natureza é essa. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Agora vai ser correndo aqui. Ó. Nossa, velho. Olha o jeito que ela ficou. Nossa. Olha que tesão. Olha o jeito. Olha. 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 O que é isso? 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 O que é isso?